E aí, quer conhecer um super produto com uma mega promoção? Confere aí com a gente! E aí, gostou? Lembra de se inscrever no canal, dar o like no vídeo, compartilhar o vídeo e comprar agora mesmo o seu produto para garantir essa super promoção, tá bom? Agradecemos a confiança e a preferência pela Illumine, lhe desejamos boas compras e até o próximo vídeo. Muito obrigado! E aí